...ela Comín. Agora a González Calero de Cuba. É especialista nessa prova, ela é casada com Eric Lopes, o cubano que esteve na competição ontem, o marido dela. O ginasta mais antigo de Cuba, tem 31 anos. Vejo uma rondada flick, pirueta e meia, nota de partida também 9,70. Ela esteve na final do Campeonato Mundial em Anaheim.